gravar um vídeo aqui na vila hoje bom dia bom dia vou gravar um vídeo aqui na vila e é o seguinte é teve um uns alemães aí os alemãos os alemães aí da alemanha da alemanha que falaram que gosta de assistir meus vídeos porque eu gravo vídeos mais é barros pobre na área pobre do brasil entendeu então ele falou que eu sou o meu canal é diferente porque eu gravo também grafite é um povo povo é mais inteligente que o povo brasileiro que o povo brasileiro o povo é o povo é um grafite então aí o alemão os alemães falaram para mim gravar mais vídeos de caminhada de na áreas pobres nos bairros pobres vila pobre na favela entendeu então vou falar inglês agora speak english now well today good morning good morning today i make um vídeo ria em de vila de boa vila de favela a brasilian favela brasilian favela brasilian favela and well some guys from germany some doish some doish guys speak here in my channel youtube channel internet speaking well i like your videos because you walking you walking in the poor villages you walking in favelas in poor villages and i like it when you you walking you walking you walking 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 in the favela favela poor villages the germans from the deutsche peoples from germany yeah and i make today here in favela poor village brasilian poor village speaking portuguese again então é isso então alguns alemães os alemães da alemanha os alemães da alemanha falaram que gosta de este vídeo de de vila de pobre área pobre do brasil vila de pobre favela então eu vou gravar a favela aqui ainda é uma vila mais ou menos agora a favela é logo ali na frente então vou continuar o vídeo ali na frente até daqui a pouco e 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 Puan village. Some guys from Germany, from Germany. Some Deutsche guys asking me, well I want to see Brazilian favela. Puan village. This is favela, favela, favela. Puan village, Puan Brasília village. Puan village. Puan village. Brazilian flag. Bandeira brasileira. Brazilian flag. Bandeira brasileira. Bandeira brasileira. Bandeira brasileira. Bandeira brasileira. Hank, espera. Bandeira brasileira. Bandeira brasileira. Gás Dreaded by gás Olha o gás, olha o gás 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 Vamos comprar o gás Olha o gás Aumentou o gás Aumentou o gás Aumentou o gás Aumentou o gás Era 80 Aumentou pra 90 Depois agora pra 100 Agora é 110 É Eu vi lá no caminhão ontem Ontem e ontem Ontem e ontem Eu vi o gás 110 reais É 110 Aumentou quase todo dia Quase todo dia E a luz também aumentou Tudo Tá aumentando tudo Só não aumenta o salário Na nossa Na nossa É É verdade Falou bom dia pro senhor Bom dia Sim Sim Gás Gás Aumentou É mais caro hoje Ontem 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 90 90 90 reais Olha os gás Olha o 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 gás É Ontem Dois dias atrás tava 80 Depois foi 90 Depois pra 100 Agora 105 amanhã ontem foi para ouvir lá no caminhão 110 é o gás olha o gás o gás aumentou o gás é mais pensei tudo aí e aí favela o puan village o puan brasilian favela então é isso é a favela do brasil a loja one shop did buy one shot in here in shop favela shop favela shop favela brasilian puan village favela e então well i stop this video now i appreciate if you subscribe my channel comment and give um like thank you very much i speak português again vou falar em português agora então eu agradeço pessoas que estão se inscrever no canal por favor se inscreva no canal comenta e dá um like aqui é a favela vila pobre é os alemão que é da alemanha rico lá quer ver como que é a favela do brasil é assim mesmo essa árvore está bonita this tree is very beautiful essa árvore é muito bonita muito bonita this tree is very beautiful this tree is very beautiful this tree is very comfortable this tree is very beautiful This tree is very beautiful. Very beautiful tree. Very beautiful tree. Very beautiful tree. This tree is very beautiful. Very beautiful. Very beautiful tree. Very beautiful tree. Very beautiful tree. Very beautiful tree.